Quando eu comecei a vender, eu tinha 14 anos, eu tava no primeiro ano do ensino médio e eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Então eu comecei fazendo, eu fiz aqui pra minha mãe e ela adorou. E eu falei, poxa, eu vou levar pro colégio, né? Pra tentar vender lá. E aí eu levei dois, vendi rapidinho e aí no outro dia eu levei mais e mais e mais, até que eu tava levando uma caixa com 50 cupcakes e vendendo todos. O pessoal saia correndo no intervalo pra ir na minha sala pra comprar. O trabalho é bem minucioso, né? Que a gente trabalha com pasta americana, que é como se fosse uma massa de modelar comestível. Então assim, a gente tem que estar lavando a mão toda hora, tem que estar com álcool em gel do lado, veja tudo. E tem que ter calma e paciência pra trabalhar e fazer tudo direitinho, nos mínimos detalhes. Foi muito importante o apoio dos meus pais, porque 14 anos eu não dirigia, eu não sabia nada, não sabia como cuidar do dinheiro. Então meu pai é formado em contabilidade, então ele me ajudou muito e ele que ia comprar as coisas, ele é muito organizado. Mãe, eu tô com essa ideia. E ela sempre vai, faz, eu te ajudo. Então assim, nas primeiras vezes que a gente tentou fazer o cupcake e dava tudo muito errado, tava lá minha mãe me ajudando, jogando fora. Vamos fazer de novo, Luísa, vamos tentar. A gente tinha 6 cupcakes pra entregar e errava a receita todas as vezes. Até ficar lá, ficava 3 horas tentando. Mas até que dava certo. Eu consigo me manter nas outras coisas, mas casa ainda não dá. Eu tô juntando, quem sabe eu consigo comprar um carro ainda esse ano. Pra abrir uma empresa você tem que ser muito determinada. Eu abri mão de muita coisa, por eu ser tão nova, né? Meus sinais de semana não eram com os meus amigos, ou no cinema, ou em festa. Eu tava trabalhando. Sexta-feira à noite eu tava trabalhando. Sábado de manhã eu tava trabalhando. No final de semana todo eu trabalhava. Então assim, eu tive que abrir mão de muitas diversões. Eu tive que me esforçar mais no colégio, porque eu tinha que estudar até mais tarde. Porque final de semana eu não tinha tempo. E às vezes no meio de semana eu também não tinha tempo, dependendo da semana de encomenda. Então eu tinha que abdicar muito de horário de descanso, de horário de televisão, de horário de computador. E diversão mesmo, e lazer. E eu trabalhava. E diversão mesmo? E diversão mesmo, e com a bama antes eu tinha tempo. E essa coisa primeira é a fazer que eu Zidmeara escala, que eu ajude. Isso, né?